A gente volta a falar da tragédia no bairro de Afogados, desabamento de um prédio que matou uma pessoa e deixou mais de 10 feridas, porque hoje pela manhã o corpo de bombeiros seguiu trabalhando em busca de vítimas e os técnicos da defesa civil começaram a avaliar a estrutura desse imóvel que desabou e de outros imóveis da localidade também. Veja aí. Depois de mais de 14 horas de trabalho, os bombeiros que primeiro chegaram no prédio que desabou foram rendidos. Eles trabalharam até a manhã de hoje fazendo a remoção manual de escombros à procura de possíveis vítimas que poderiam ainda estar debaixo das metralhas. Seriam três pedreiros que trabalhavam numa reforma no pavimento superior do imóvel, que fica na ponte da Alimonda, em Afogados, e que não foram vistos saindo do prédio. Mas até às 9 da manhã nada foi encontrado. O bombeiro Luiz Antônio ajudou a socorrer diversos feridos ontem. Tinha uma pessoa, uma mulher pedindo ajuda, gritando, sentindo dor e foi quando a gente fez a primeira investida no local. Essa senhora saiu com vida, só com algumas escoriações nas pernas. Essa moça esteve no local, bastante apreensiva, em busca de notícias do irmão. Ela era a cunhada da mulher que morreu durante o desabamento. A única vítima fatal do acidente foi identificada somente por Alba, que tinha cerca de 50 anos. A mulher contou que Alba e o irmão dela alugavam há cerca de 5 anos, uma das quintinets construídas no andar de cima. Você chegou a encontrar o seu irmão ontem aqui? Ele encontrou o meu irmão aqui e viu. O meu irmão falou para ele que tinha sido o corpo dela que tinha perdido. No momento do desabamento, seu irmão não estava? Não, meu irmão não estava. Ele tinha saído há pouco tempo. SAMU e bombeiros não divulgaram os nomes completos dos 12 feridos no acidente. O que se sabe é que sete deles foram socorridos para diferentes unidades de saúde e cinco receberam atendimento no local. Entre os feridos, três eram crianças. Ainda existe a possibilidade de haver vítimas embaixo de escombros? Na realidade, a gente trabalha com a possibilidade porque existiam três pedreiros, só que ninguém sabe se eles estavam ou não na obra no momento do desmoronamento. No pavimento térreo, funcionava um ferro velho e no de cima foram erguidos diversos apartamentos do tipo quintinete. As famílias que moravam nas quintinets foram retiradas e o prédio está todo interditado. A ponte que liga a Rua Imperial ao Largo da Paz foi interditada desde ontem e continuava bloqueada hoje de manhã. O trânsito na área foi desviado para a Avenida Sul e ficou lento. Seu João Braz era morador de uma delas e estava do lado de fora do imóvel quando parte do prédio veio abaixo. Já vou do lado de lá. E se for liberado, só pretende voltar? Morar aí? Se der, eu vou morar aí. Se der, eu vou morar. Não ficou com medo, não? É, não. A Defesa Civil do Recife já confirmou que vai demolir a parte da frente do imóvel, que ficou de pé, mas corre sério risco de desabar também. O outro corredor de apartamentos, que fica por trás da parte que caiu, é que ainda vai passar por análise. Preliminarmente, o órgão já identificou diversas irregularidades na construção. O proprietário do prédio não apareceu no local desde ontem. Todas as pessoas foram retiradas, saíram nas suas residências. Foi oferecido para eles um abrigo, para quem quisesse ir. Muitos seguiram para a casa de parentes e alguns até preferiram permanecer aqui para estar acompanhando o trabalho do Corpo Bombeiros, bem como acompanhando seus bens e seus materiais. No meio da manhã, uma retroescavadeira foi usada para remover os entulhos. O dono do ferro velho, que alugava o local, acompanhou o trabalho, mas não quis dar entrevista. A mulher que morreu no desabamento foi identificada como Alba Valéria Guimarães, de 46 anos. O corpo permanece no IML do Recife. Eu não acho mais fácil, mas não quis dizer você ir. Obrigado.